Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Caio. O vídeo de agora é uma abertura de um quadro novo no canal, já tem dois quadros, um que não é praticamente utilizado porque ninguém fazia encomenda de conta. Mas a ideia do canal, pelo menos a criação original, era estar disposto a escrever contos por encomenda, gratuitos, onde as pessoas mandassem um tema ou uma elaboração mínima e eu escrevesse alguma coisa inspirada sobre essa temática ou proposta. E fazer essa interação entre leitor e escritor, enfim, porque é legal, talvez eu possivelmente pensava em escrever coletivamente alguma coisa, mas por enquanto não engrenou essa ideia, espero que engrene um dia, porque eu quero escrever. Eu também acho legal escrever e me desafiar, né, fazer, que nem eu faço, que nem eu já fiz antigamente no canal Literatura Sutra, que eles lançavam desafios, eu fazia os textos, né, então eu acho legal essa vibe de criar baseado em demanda e em diálogo também. Mas não rolou, então esse é o quadro inicial, aí por tabela eu faço as OCPs, que são mais pra debater psicologia, personagens, pessoas, o como se constitui a individualidade, o indivíduo, a personalidade de um indivíduo na sociedade, a psicologia dele, o episteme dele, todas as coisas relativas à moral e paralelos, né, que é as OCPs, mas no sentido de debate mesmo aberto, debate sobre uma nova abordagem metodológica, que é, sei lá, a que eu tô falando, sobre o como entender pessoas e personagens pra possivelmente também entender cenários. Mas eu vou fazer, continuando a fazer uma OCPs e vou amarrando as coisas pra partir do ponto de vista de criação de personagens, criar cenários e criar narrativas. E depois desse quadro tem a Ficção em Debate, que é mais pra extrapolar mesmo o meu cotidiano, pra debater personagens, pra debater cenários, pra debater contextos, né, diversos, de situações diversas e momentos diversos, e obras diversas que eu gosto e eu gosto de fazer, acho bacana fazer Ficção em Debate. Não é lá a melhor coisa do mundo, não é lá a pior coisa do mundo, mas entra em paralelo com os artigos que eu faço também com o Anime 21, que é bacana, porque expande, né, a reflexão junto e com os animes, né, dos animes, e a partir dos animes para outras coisas, né, o anime como ponto de fuga para outras reflexões. E não só anime também, pode ser outras coisas, né, eu já faço algumas de série também, ou fazer filme também se dá na cabeça, né, até eu faço. E esse quadro novo do canal, que é um quadro experimental que eu quero fazer, vai ser Roteiro da Vida Entrevista. Essa vai ser RV... RVT. É, RVT. Roteiro da Vida Entrevista. O que que vai ser? Vai ser assim, eu vou bolar 10 perguntas, e vou convidar um amigo ou outro, ou qualquer um que quiser também ser entrevistado, só mandar e-mail ou mandar mensagem, a gente combina também. Vou fazer 10 perguntas e vou entrar em contato com a pessoa e vou gravar, que nem eu gravo aqui, né, eu gravo a tela do computador e gravo o som do que tem de fundo. Então dá para gravar a entrevista, pode ser entrevista em áudio, pode ser entrevista em vídeo, mas tem que ser em áudio ou vídeo, porque não dá para ser escrito aqui, essa aí é meio estranha. Mas aí eu faço as perguntas, a pessoa interage com as perguntas, dá as respostas, e é isso. Eu vou ser meio que o ponto de fuga para a pessoa ser o seu destaque do momento, né, para ela responder coisas... as perguntas não vão ser faladas para ela antes, vai ser uma surpresa, né. Então ela vai improvisar, a pessoa que foi entrevistada vai ter que improvisar nas respostas. Mas eu não vou fazer nada de pessoal também, nada que seja muito íntimo, ou que... não, fazer coisas mais gerais, né, sobre o mundo, sobre as perspectivas que a pessoa tem na realidade. É... só 10 perguntas também, responde rapidamente, igual o tempo que ela vai precisar para responder. E não deve ficar muito longo esses vídeos. Eu quero entrevistar as pessoas porque eu... conversar com os meus amigos de novo, né, trazer os meus amigos de volta para o convívio, pelo menos por um momento, e também registrar essas coisas, né, um momento onde a gente interagiu de novo, né. Já que tem muito amigo que mora em outra cidade, tem muito amigo que eu não posso ver, e tem muito amigo que também não combina porque está ocupado. Então é um modo de... também para... não só com os amigos, mas para com estranhos também, é... conversar com estranhos, ou com pessoas que me ouvem, ou pessoas que querem falar alguma coisa, mas aí eu não vou deixar elas falarem... Também deixo elas falarem o que elas quiserem também. Mas o... mas inicialmente, pelo menos, fazer um roteiro, né, um... de perguntas, né, para as pessoas poderem responder e... enfim, elaborar, né, o seu modo de ver o mundo através dessas perguntas. E é isso, aí poderia ser gravado por Hangout no Google, ou por Skype, ou por Discord, ou mesmo tem no WhatsApp, ou por telefonema de WhatsApp, não sei. É... onde a gente entra em contato, eu faço as perguntas, né, faço uma apresentação, né, da pessoa, ou não sei, alguma coisa assim, e vou elaborando as perguntas, elaborando, né, dando as perguntas para ela, ela vai respondendo, e essa é a ideia do quadro. É, mais ou menos isso daí termina, e... e é isso. Acabou as perguntas, acabou a entrevista, né. É... essa é a ideia das coisas, eu vou... convidei alguns amigos, eles estão meio enrolados, acho que mês que vem começa esse quadro. Também vou convidar outros amigos, ou quem quiser mesmo, que mande mensagem, quem estiver vendo esse vídeo. E sim, eu posso entrevistar de boa, assim, eu faço... tentar fazer perguntas originais para cada entrevistado, né, mudando talvez alguns ângulos da pergunta, ou reutilizando algumas, talvez algumas são perguntas boas reutilizadas, né. E... pegar os amigos também que eu uso do blog para entrevistar, se eles quiserem, né, lógico, eu vou falar. Você quer ser entrevistado? Não quer participar do quadro? Aí... é uma coisa de sair do âmbito do... não é que seja protagonismo, mas é um canal, né, então é como se fosse só eu que falo, eu que transmito as ideias, eu queria que outras pessoas também transmitissem, né. Embora seja engessado esse esquema, né, não é um podcast, não é uma coisa livre, é uma coisa por entrevista, mas eu acho legal pautar as coisas por perguntas. Aí dá para ter um bate-papo também no fim das perguntas, né, não sei se é tão longo assim, porque... ou fazer um outro... uma outra reunião, né, um bate-papo de verdade, sem alcool tema para falar de coisas aleatórias. Também pode ser um outro quadro, mas acho que é legal separar os quadros de maneira mais organizada. Então, primeiro entrevista, talvez depois um bate-papo nesse mesmo esquema, de entrar em contato por hangout ou por áudio mesmo, não precisa nem ser vídeo. Tem gente que não gosta, né, porque não quer se expor e tal. E a pessoa não precisa se expor no nome nem nada, ela se quiser sigilo também. Ah, e depois que eu gravar a entrevista, ou dou o vídeo, né, eu ponho no YouTube, mas deixo no modo onde só o link pode ser visto, porque para quem eu mandar, a pessoa vê o vídeo e dá o positivo ou o negativo, se ela aceitar ao público, se ela não aceitar, ou quiser alguma edição, eu edito, né, alguma pergunta. Não precisa responder a pergunta também se não tiver vontade, não é necessário, não é. Não, nada obrigatório, né, mas se a pessoa quiser responder, não quiser responder, ou depois que eu der o vídeo para ela ver, para dar a afirmativa, né, para eu publicar, se ela falar, ah, corta isso aqui, corta aquilo ali, eu corto, porque é um respeito que você tem pela pessoa, né, ela concedeu o favor de ser entrevistada, e você também tem que dar o benefício dela poder, né, se auto-censurar, mas se auto-editar, né, porque a gente fala muita coisa que, no momento, a gente não quer que seja exposto, né, eu sei como é que é, a gente se expressa, mas a gente não quer ser julgado, ou a gente não concorda com aquilo que a gente falou, a gente falou meio que sem elaborar, às vezes a resposta fica um pouco ruim, não sei, acontece, então tem toda essa pegada de, antes de publicar, entregar para o entrevistado, para o entrevistado dar o feedback dele e dar a aprovação. Então, esse é o processo, né, é um convite, eu elaboro as perguntas depois que a pessoa aceitar o convite, né, porque as perguntas são feitas para a pessoa, se eu conhecer a pessoa principalmente, ele vai direcionar ainda mais as perguntas, né, aí a gente faz o esquema, que seria a entrevista, ou de fato, né, a pessoa responde, aí acaba a entrevista, aí eu dou o vídeo para a pessoa da afirmativa ou negativa, ou que seja, não necessariamente o vídeo, pode ser o áudio, né, com uma imagem de fundo, assim, estática, ou alguma coisa assim, tem que combinar também que se a pessoa quer pôr uma imagem, ou se eu coloco alguma imagem, ou slides, no decorrer da entrevista, do que o áudio da entrevista, né, tem que ver isso também, para montar, né, a dinâmica do negócio, aí depois que a pessoa aceitar o produto, a entrevista em si, eu publico, e esse é o quadro novo, que será o roteiro da vida de entrevista, o RIVT. Bem, é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem, até o próximo vídeo e uma entrevista, em breve, né, espero conseguir fazer com alguns amigos, estou convidando eles, mas, enfim, a rotina deles está difícil, mas vou convidar bastante pessoas, assim, que eu conheço, né, se der certo, deu, se não der, também, paciência, né, entrevista um ou outro ou um ninguém, né, mas é isso aí, pessoas, obrigado. Obrigado.